A paz de Jesus a todos, que os possam abençoar, estamos aqui, como a gente tinha combinado para fazer aqui a concessão da Palavra e a gravação. Então nós estamos aqui fazendo esse momento aqui como uma oportunidade para ministrar a Palavra de Deus a toda a Igreja. Espero que todos os que vocês possam ser identificados com essa modalidade nova. Não vamos nos acostumar porque entendemos que é importante que nós sejamos reunidos. Então, assim que possível, eu espero que em breve, nós retomimos os nossos cultos normalmente, que possamos estar em comunhão e possamos estar nos congregando para ministrar a Palavra, para ministrar o Júlio da Adoração e para estar servindo ao centro do Júlio. O que eu queria falar com vocês hoje, passando um pouquinho pela realidade que nós estamos vivendo e a questão do Coronavírus. Enquanto o Senhor Jesus possuía, passando em Jerusalém, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 1 ao versículo 14, essa passagem é descrita por Mateus e Jesus, depois de passar pelo templo, ele vai estar com o discípulo e ele começa a falar um pouco dos acontecimentos vindos, dos acontecimentos futuros relacionados ao fim do templo. Então, eu vou ler lá no capítulo 24 de Mateus, que diz assim, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles e os seus discípulos para demonstrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vejo tudo isso, em verdade, lhes disse que não ficará aqui pedra sobre pedra e não seja derrubado. E, estando assentado no modo das oliveiras, chegaram-se aí os seus discípulos, em particular, dizendo, Mestre, diz-nos quantos serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse, Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão memória, dizer Deus ou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e aderirá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de Deus. Então, vos vão de entregar para serem tormentados, levantar visão, e serem odiados de todas as nações por causa do medo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, haverão muitos espelhos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá por fim. Até aqui o versículo do reino. Vamos lá. Pai querido, que somos a benção nesse momento, e traga sobre nós a verdade da tua palavra, a verdade da tua escritura, e que ela nos seja de guia, que ela nos seja de luz, a Deus em meio às trevas, nas quais vivemos, nas quais ocupamos, nesse mundo que já é marido. Mas o Espírito Santo, eu converso a tua palavra, eu, ao nos imunizar, nos dizer sempre, com o caminho da verdade, a Deus que nos leve à vida eterna. É o que nós pedimos, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Quando nós falamos de fim do mundo, as pessoas ficam muito preocupadas. Só que as pessoas, muitas vezes, têm uma percepção de que essas questões estão muito longe, estão distantes da nossa realidade atual. Quando na verdade não é benção. Quando os discípulos estiveram com Jesus no tempo, nesse momento que estavam com Jesus no tempo, eles ficaram orgulhosos da beleza, da surdosidade do tempo, construído por heróis. E os discípulos mostram as construções a Jesus. Eles sabem o tempo, mas eles vão mostrando a Jesus a beleza do tempo, a estrutura do tempo, as construções do tempo. Na expectativa de que ele se admirasse com os monumentos da religiosidade. E pura religiosidade, porque foi construído por heróis o grande, que era um homem para lá, de longe de Deus. Era um homem religioso, mas um homem distante das verdades divinas. E movidos por essa curiosidade que todo mundo tem, os discípulos perguntam a Jesus sobre o fim do mundo depois. Mas por que eles fazem isso? Porque Jesus não aparenta nenhum tipo de admiração, nenhum tipo de, vamos dizer assim, de espanto com a estrutura do tempo. Mas pelo contrário, o Senhor Jesus começa a falar dos fatos proféticos que vão se seguir para o fim do mundo. Mas ele começa a fazer uma observação muito interessante. O ponto de partida fundamental, o start da coisa, é a declaração de Jesus acerca do destino do tempo que foi construído por heróis. E ele diz que esse tempo não vai permanecer, ele vai ficar, ele será totalmente desconstruído, ele será totalmente desmontado. Ele não terá um destino punido. Jesus não aparenta realmente, olha que beleza, maravilha. Não, ele diz, olha, está vendo tudo isso, está vendo toda essa estrutura, está vendo toda essa sumosidade, não ficará pedra sobre pedra que não seja Deus. E essa é a forma como Jesus reage. E portanto, então os discípulos se perguntam, o que que então vai ser na nossa vida, o que que vai acontecer com o fim do mundo? Essa é uma questão que muitas pessoas perguntam. não só crentes como não crentes também. Então, Jesus fala essa questão justamente para provocar um abalo nos alicerces desses discípulos. E por quê? Porque damos importância demais às estruturas humanas. Damos muita importância ao que nós somos, damos muita importância ao que fazemos, damos muita importância ao que nós construímos enquanto pessoas e enquanto humanidade. o fato é que quando surgem esses eventos, Jesus diz que não só peste, mas teve um monte de guerras, teve um monte de morto. Todos esses fatos que vêm, fomes, todos esses fatos, eles vêm contra o estabelecimento de uma civilização, de culturas. Nós sabemos que civilizações, culturas, desapareceram ao longo do tempo. Muitas delas, sequer hoje, são vistas de ruínas. Existem resquícios de ruínas, algumas estão ruínas, outras têm resquícios, outras ficam intactas, mas várias civilizações passaram, porque como tudo que o homem faz, passa e o homem também passará. E o que ele diz é que quando esse tempo não fica de pé, ele não ficará, ele não ficaria de pé, ele não ficaria perto do eterno, ele deixa claro para nós essas coisas sólidas que trazem para nós uma ideia de segurança, de estabilidade, de eternidade, de eternidade, não são nada para Deus. Não fazem parte do plano de Deus para o futuro, para o universo e para nós mesmos. Porque são obras do homem e como toda obra do homem vai passar, todas as obras do homem vão acabar. E quem deposita sua confiança nisso vai acabar juntos. Por isso, ele diz que o que ele diz traz o escândalo da rave. Isso, inclusive, é usado contra ele, pelos fariseus no dia do seu julgamento. ele é acusado de destruir o tempo e reparar o tempo em três dias quando a verdade a palavra profética não são a sua própria morte e a ressurreição. E o que ele diz traz um escândalo danado com isso. Tudo que ele entende como sólido aos nossos olhos e perene aos nossos olhos não tem nada a ver com o que nós entendemos como sólido e perene. Mas do antigo, aquilo que Jesus acha que é sólido, aquilo que ele entende como perene, não tem nada a ver com as estruturas humanas, que as construções, as realizações que nós entendemos que precisam ser preservadas sempre mutáveis. Não, para ele, mutável, só tem um, que é o próprio Deus e a sua palavra. Bom, então, o que que acontece? Qual o problema que enfrentamos hoje na humanidade com relação a essas questões? É que, quando nós nos deparamos com pestes, com fomes, com guerras, surge mais um medo. E esse coronavírus que hoje está por aí, portanto, não é nem de longe o nosso maior problema. Não estamos aqui condenando as medidas profiláticas, né, que os governos propõem para de não aglomeração, de procurar assistência médica, de se manter em casa, colocar máscara, como ela diz, o que nós estamos querendo dizer e apontar é que nós não podemos colocar a nossa segurança, a nossa sensação de segurança na instabilidade daquilo que nós construímos, na nossa sociedade. O que nós queremos repetir com essa palavra é sobre de onde vem a nossa sensação de segurança, de onde vem a nossa sensação de paz, de onde vem e de onde procede a nossa sensação de estabilidade. Se essa nossa segurança ela vem do que vemos ou se ela vem de onde não vemos. Se a nossa segurança vem do que vemos, viveremos a pior das realidades existenciais. Por quê? Porque para onde olhamos vemos a segurança. Para onde olhamos temos guerras, rumores e guerras, fomes, testes, epidemias, pandemias. E aí seremos guiados pela ansiedade? E aí seremos guiados pela insegurança? E qual é o problema disso? Então o problema que hoje se coloca é que a insegurança, a sensação de insegurança, ela passa para nós um produto que é a ansiedade do meio. Eu gostaria de falar um pouquinho do mesmo. o mesmo ponto que eu queria falar é justamente sobre a ansiedade que gera o medo e o pânico. Muitas vezes as pessoas se abatem muito mais pelo medo ou pela expectativa do que pode acontecer de muito que propriamente pelo que acontece. O que gera muitas vezes até um exagero e até uma postura de desespero absolutamente irreal e incompatível com a realidade. embora o quadro que Jesus traz para o futuro da humanidade não seja nada bom. O que Jesus passa é que de fato o mundo acabará e essas estruturas humanas vão ser dissipadas. Mas o primeiro que eu queria falar é que ele diz que não vos assusteis com as guerras que ele tem. Não vos assusteis com as pestes com as fome. Não é o momento porque ele diz que não é agora que o mundo acaba. Ou seja, se você está achando que está ruim se você está em pânico por causa do que está acontecendo hoje você não tem imagina capaz de imaginar o que vai ser o mundo daqui mais para frente quando realmente vier a reta final de fim desse sistema. A primeira coisa é que a ansiedade gera medo e pânico. Se a ansiedade gera medo e pânico isso a gente fala dos próprios transtornos psicológicos de medo e de pânico como o ensino de pânico que é muito comum a ansiedade ela é capaz de fazer com que a gente seja dominado pelo medo e dominado pelo pânico ou seja, a gente perde a noção do que fazer na realidade a gente passa a viver num estado de tamanho de segurança e somos dominados por isso. Quando as pessoas são dominadas pelo medo e pelo pânico ela irradia o medo ela irradia o pânico e isso adoece a pessoa isso torna a pessoa uma pessoa adoecida uma pessoa que pode ser levada a histeria pode ser levada a um estado até de psicose então todas aquelas pessoas que são dominadas pelo medo e que são dominadas pelo ansiedade elas irradiam o pânico elas irradiam o medo e isso adoece as pessoas e adoece aquelas que estão ao redor a pessoa pode somatizar a pessoa pode apresentar doenças psicosomáticas ou seja é uma doença que começa com a alma e termina no corpo que é uma doença que é gerada pela alma gerada pela mente mas que acaba se manifestando fisicamente a pessoa estressa a família a pessoa estressa a sociedade a pessoa vira na batatinha como a galera pode falar então a pessoa vive na expectativa de coisas ruins olha vai acontecer isso vai acontecer aquilo quando a pessoa vive na expectativa de coisas ruins mas que coisas vão acontecer a qualquer momento ela está entregue de alguma forma à ansiedade ao luxo ao medo ao corpo e aí vem os remédios o remédio ele atenua as consequências físicas do desequilíbrio emocional desequilíbrio mental mas o remédio não muda a nossa mente quem vive de pânico e de apreensão vive numa constante sensação de insegurança e a palavra de Isaías 8.22 8.22 diz assim e olhando para a terra eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão empurrados para as trevas note que a ansiedade está na terra a angústia passa pela terra e elas puxam as pessoas impulsam as pessoas para as trevas para o escuridão então todos que são de alguma forma submetidos às ansiedades submetidos aos inústios submetidos ao medo submetidos aos pânico a caro de um homem para outro empurrado para dentro do próprio pânico daquilo que ele mais tem medo daquilo que ele mais são de ser um chico como o Jô também disse o mal que eu temia é esse que nos sobreveio então nós precisamos entender que a nossa vivência na realidade ela precisa ser mais serena ela precisa ser capaz de dominar entre angústias capaz de dominar as ansiedades e capaz de dominar aquilo que gera medo e portanto nós precisamos nos livrar do sentimento de insegurança o segundo ponto que eu gostaria de abordar é que a ansiedade ela não produz nada a ansiedade ela é burra ela é absolutamente improdutiva quando Jesus diz que a gente não deve viver ansioso por nada é é porque a ansiedade por mais que a gente esteja ansioso por mais que nós sejamos dominados por medo e angústias e pôr e que se tenhamos agitados interiormente talvez seja a pior das agitações muitas vezes é difícil a gente se livrar das agitações exteriores que já são difíceis mas talvez o mais difícil do tudo seja que nós conseguimos nos livrar das angústias interiores aquelas que de alguma forma são muito mais difíceis às vezes porque nos acompanham mesmo quando tudo está tranquilo mesmo quando nós estamos à noite nessa cama e elas vêm nos acometa porque é difícil essa agitação interior ela passar e aí a gente vai cada vez mais ansioso cada vez mais mergulhando nessas trevas que os agentes falam então é algo que se deve investir na vida quando nós investimos na ansiedade com as angústias nós estamos investindo nossas energias nós estamos investindo nossa atenção nós estamos investindo nossas capacidades e dela em vez de canalizar isso para coisas produtivas para coisas que possam acrescentar algo a nossa vida então por que que em vez de eu ficar angustiado eu não vou arrumar por que que em vez de eu ficar procurando trouxe na internet eu não vou ler a palavra de Deus por que que em vez de eu ficar procurando saber o tempo todo a quanto está caminhando tal situação da epidemia eu não vou me preocupar em cuidar da minha casa de cuidar da minha higiene e fazer a minha parte então são essas questões que nós precisamos levantar então não produz ansiedade absolutamente nada em nossa vida ela não acrescenta vida nem tempo de vida ela só é perda Jesus diz assim qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado sequer ao curso de sua vida ele está lá em Lucas 12 e 25 e continua Jesus dizendo se portando nada podeis fazer com as coisas mínimas mínimas por que andais ansiosos pelas outras ou seja se nós não conseguimos fazer muita coisa com as coisas básicas na nossa vida se nós não conseguimos ter controle e é isso que Jesus chamou aqui que no fundo nós temos pouco controle sobre nossa vida temos pouco controle sobre nosso trabalho temos pouco controle sobre nossa família e tudo que nos certa por que nós vamos ficar ansiosos pelas coisas que estão fora do nosso controle pelas coisas que absolutamente não dependem mais de nós se eu posso fazer alguma coisa eu vou fazer mas eu fazer a minha parte não significa que eu tenho total controle sobre o que eu estou fazendo mas não adianta eu ficar é mais burro é mais insensato ainda que a gente não pode fazer a gente pode só não é uma coisa na qual a gente tem um destino é ficar ansiosos pelas coisas que nós não podemos controlar não podemos ter total absoluto o que Jesus disse que nós não temos controle e por que nós não temos controle temos que entregar esse controle e de nossa vida ao nosso Deus ao nosso Pai que cuida de nós é ele que cuida então ele tem controle ele tem controle sobre o que nós temos e tem controle sobre o que nós não temos porque ele tem controle de todas as coisas então se nós colocarmos na nossa vida no controle de Deus fazendo claro a nossa parte descansando sendo responsável sendo coerente com responsabilidade mas todavia sem pânico sem ansiedade nós vamos ter a certeza de que no final pela graça pelo cuidado do nosso Deus e todos nós dependemos dele porque se ele não disser o amor não acontece nós vamos sair vencedores vamos sair mesmo dessas situações com a certeza de que mesmo que a gente todavia não saia e aí a gente tem que trazer a memória da postura que houve nessa dracne com toda frieza diante da fornalha seis vezes mais aquecida como era para eles então aqueceu seis vezes mais que olha nós não vamos o arreio nos dobrar a tua estátua e nós nós sabemos que a sua vida é quando ele está nos limpa mas mesmo que ele não nos limpa fica sabendo o arreio e nós vamos nos subparar ou seja isso com toda serenidade com toda tranquilidade que é uma lição para nós mesmo diante da imenente desgraça mesmo diante da imenente coordenação permanece descansando em Deus permanece em segurança interior apresenta uma segurança profunda na alma a segurança profunda das suas promissoras da fé tal que diz tem que dar um tempo e nós não vamos ele já contava com a possibilidade da morte ele já contava com a possibilidade de serem queimados vivos mas as únicas coisas que foram queimadas vivos naquele dia foram as amarras Deus disse que enquanto eles eram lançados no fogo o fogo era tão quente tão quente que as cordas amarras que os amarravam desfeitas foram desintegradas tamanho o poder do fogo e tão alta que era então isso significa queridos que nós somos capazes de confiar em Deus de ter segurança nele isso é libertador porque quando nós confiamos em Deus as amarras que nos prendem elas são desfeitas as amarras que nos amarras que nos imobilizam as amarras que nos param elas são desolvidas e aí nós podemos andar nos porvir e no meio do fogo isso muita sorte porque depois havia mais o quarto homem o quarto homem da fogueira da fornalha que estava ali junto com eles morrendo então essa é uma lição que nós temos que entender que não teremos controle nossa vida muitas vezes está sob controle de outras de autoridades de pessoas injustas nós estamos a ver submetidos à injustiça aos abusos como muitos irmãos nossos hoje para eles o coronavírus não é nada mediante das percebições que eles sofrem em países da Ásia em países do Sudeste Asiático em países muçulmanos em que eles são percebidos de forma mais brutal e abusiva possível então o que está na base desse problema que é a nossa compreensão do evangelho o que tem a ver a compreensão do evangelho com a confiança em Deus está que o caminhar do evangelho ele só faz sentido poder de confiar em Deus e a verdade a compreensão do evangelho nos leva a essa confiança esse é o terceiro ponto que nível de compreensão temos do evangelho o Senhor Jesus diz o Paulo diz assim não andeis ansiosos em coisa alguma em tudo porém sendo conhecidos temos de ver as vossas petições pela oração pela súdita e nações de graças e continua e a paz de Deus que excede todo o movimento vai dará os nossos corações as vossas vezes em Cristo Jesus no princípio 6 e 7 o que que nós precisamos de em nível de compreensão do evangelho o que nós devem viver é essa experiência de experimentar a paz que excede o entendimento essa paz que excede o entendimento é por causa de uma fé o entendimento também excede o entendimento uma fé que excede o entendimento por quê? porque o nosso entendimento é o entendimento da razão humana da realidade humana é a interpretação do que vemos no mundo é a conclusão lógica daquilo que percebemos daquilo que vemos daquilo que sentimos da realidade como certo ou seja é o que nós vemos então para viver a paz que excede o entendimento nós temos que ser aquele tipo de gente que vive esse dia não pelo que vê mas pelo que não vê é nisso que devemos investir o nosso tempo é nisso que devemos investir a nossa energia na busca de uma experiência de uma espiritualidade que extrancenda a experiência humana material que extrancenda a nossa existência terrena que está ligada às coisas e é por isso que aí a gente volta a Jesus e aí por que Jesus como os discípulos dizem mestre olha isso aqui olha isso olha aquele indivíduo olha gente não se impressiona com essas coisas que o bicho passa lá porque são as coisas que nós vemos são as coisas pautáveis são as coisas tangíveis são as coisas mensuráveis as coisas que a gente contempla que a gente acredita que a gente constrói em cima que a gente estabelece cultura em que nós estabelecemos esperança que nós estabelecemos orgulho satisfação sensos de realização e muitas vezes expressa muitas vezes a nossa própria religiosidade mas que nós precisamos viver uma experiência de relacionamento com Deus em que nós não entreguemos as nossas energias às ansiedades circunstanciais às circunstâncias que dominam o nosso entendimento é nisso que devemos investir o nosso corpo é o salto da confiança em fé é o salto da confiança que é produzida pela fé quem dá esse salto quem consegue dar essa para transcender pela fé dar esse salto da fé não se sente mais do seguro não se entrega à ansiedade da moda quem é dessa confiança não retrocede mais no caminho da fé então o que é que está na base do problema o que está na base do problema é a falta de confiança em Deus é a falta de segurança na sua palavra somos levados pelas escrituras da crida da via que nada nos separará do amor de Deus e aí é que surge a nossa rocha na palavra é aí que surge a firmeza na verdade e quem se entrega a essa confiança quem se entrega a essa certeza que essa rocha que o nosso Deus é planógico deve ser não sofre com ansiedade e não sofre com a insegurança é difícil é difícil para a nossa humanidade mas nós temos em nós o Espírito Santo nós temos em nós o poder de Deus e revigora a nossa alma ele renova o nosso homem interior e renova as nossas forças e renova a nossa fé e renova a nossa esperança e portanto não permite que a ansiedade que as angústias desse tempo presente que nós vemos domine a nossa vida e aí nós passamos a ser guiados não pelo que vemos mas pelo que não vemos mas acreditamos sentimos e temos certeza no íntimo a palavra de Deus diz em Provérbios 12.25 que a ansiedade no coração deixa o homem abatido mas uma boa palavra vale então ao invés de nós deixarmos que a ansiedade abata o nosso coração nós temos que ir para uma boa palavra e não só uma boa palavra mas nós temos uma excelente palavra nós temos a palavra do nosso curso finalmente fechando afirmando que toda a ideia de segurança tem que estar ligada a Deus se nós colocarmos a segurança no sistema de saúde colocarmos a segurança nos médicos colocarmos a segurança nos diabéticos colocarmos a segurança nas medidas profiláticas nós estaremos realmente nos submetendo a sentir mais a segurança porque todo o sistema de segurança por mais perfeito que seja seja de um militar seja de uma casa seja de uma vida ele sempre terá falhas nós nunca estamos 100% seguros não há segurança na parte do tempo não há segurança na parte da realidade nunca há segurança só a segurança do nosso Deus e as suas promessas temos que viver com uma segurança que seja baseada nas promessas do nosso Deus nas suas palavras na sua verdade então Jesus diz não olhe para as pestes não olhe para a fome não olhe para as guerras não olhe para os rumores de guerra não olhe para os terremotos porque tudo isso é um prelúdio isso é só o início da vida isso é só o início está só começando não olhe mais por aí não olhe mais para o tempo em que o tempo vai cair o tempo cairá e Deus fala tudo novo tudo isso é necessário que essas coisas aconteçam porque esse já é o processo de limpeza de Deus é o processo em que Deus já começa a revolver uma realidade humana um domínio humano sobre a terra um governo humano sobre a terra para estabelecer o seu reino sobre a terra tudo diferente do que é então Deus não vai aproveitar Ele não tem que aproveitar as nossas estruturas humanas Ele não tem que aproveitar os produtos da racionalidade da inteligência da tecnologia Ele precisa Ele até pode usar isso mas Ele não precisa disso então Pedro 1 Pedro Ele vai dizer e lá no capítulo 5 versículo 7 da carta 1 Pedro que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós repetindo lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós ou seja porque Ele já está cuidando de você Ele já está cuidando de mim Ele não vai cuidar agora Ele não vai cuidar a partir desse momento Ele já está cuidando há muito tempo Deus está cuidando de você desde que você nasceu Deus está cuidando de sua vida desde que você veio ao mundo e até podemos dizer antes de quando veio ao mundo quando estava cuidando da sua mãe dentro da qual você está então na verdade tudo isso é uma afirmação de Jesus acerca de que a nossa ideia de segurança a nossa ideia de controle sobre as circunstâncias é totalmente falsa ela é totalmente inútil a nossa confiança sempre deverá estar baseada em Deus porque temos que entender que tudo isso é passado tudo isso virará para trás quando Deus tiver tudo novo nós teremos o entendimento de porque tudo isso aconteceu nós teremos o entendimento de todos esses fatos que serão histórias que estarão passados para nós e saberemos então todas as coisas como Jesus no qual o próprio João Vista nós nos dias saberemos então nessa sobrensandade nessa sobrensandade do estudo desde que ele está no conto desde que ele guarda desde que ele está aqui ele está fazendo tudo transpolha bem e mesmo que eles passam um momento muito difícil no futuro o momento já perca a igreja um dia passará por esse momento eles calmam o ano e o que mais mas uma coisa no final é um último ponto que é muito importante para a nossa reflexão também que é o seguinte Jesus diz que este evangelho do reino depois de todas essas coisas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo olha que coisa interessante depois das peste dos terremotos das guerras da fome das assolações desse mundo ainda depois disso o evangelho será pregado em todas as nas ruas é interessante esse quadro apocalíptico não se encerra com essas essas pragas com essas peste com essas fomes com esses terremotos não é corrente esse quadro apocalíptico ele vai nessa fase ele se encerra com a pregação do evangelho em toda a terra em toda a nação então note que mesmo depois de todo esse chacoalhado de guerras de terremotos de peste o evangelho ainda assim é pregado todo o mundo então note que isso tudo não é capaz de paralisar a igreja de Cristo nem a obra de Deus nem a pregação do evangelho porque a obra de Deus ela não é condicionada pelas circunstâncias ela não é condicionada pela subcomoção mas ela é condicionada pela fé e pelo propósito eterno de Deus então só a fé caminha em meio ao caos só a fé é capaz de caminhar em meio à insegurança porque ela está segura e nós assim estamos seguros em Deus há segurança para nós desde que ela esteja condicionada baseada firmada na rocha do nosso Jesus que é o nosso alicerce ele é o nosso alicerce ele é o fundamento da nossa vida por isso como diz lá em Matheus 47 esse projeto de vida nossa ele não vai desabar ele não vai desabar com a chuva não vai desabar com o vento não vai desabar com a enchente mas que ele vem com o ímpeto contra nós contra a igreja de Cristo ela permanecerá aqui na rocha porque ela vive e experimenta e pratica as palavras de Jesus que o Senhor nos abençoe que você seja esse agente do poderoso na mão de Deus de ser um agente poderoso de influência de ser sal de ser luz de estarmos misturados de estarmos no meio da massa no meio da humanidade pregando verdade pregando amor misericórdia compaixão sinceridade enquanto tudo que já acontecer vai acontecer e nós viveremos então para o nome de Deus firmado nessa rocha na segurança que temos no nosso profeta para encerrar o salmo 91 diz assim aquele que habita debaixo das asas do autismo na sombra do onipotente descansar que o Senhor te bade e te faça descansar na sua presença na sua palavra e Deus abençoe a todos em nome de Jesus